Não, não atira isso não, tu sabe o que é isso aí? Ele atirou. Meu Deus. Gente. Quem é que tá vivo ainda? O azul. Gente. Gente. Eu falei, tu não atirou isso aí? Não. Tu não sabe o que é. Big fight, galera. Tá todo mundo daqui. Peraí, pô, peraí. Já começaram a bater em mim aqui. Quem era o vermelho? Eu. Por que você fez isso, Mania? É que é o jogo. Tchau, galera. Tu não atira em mim não, azul. O alvinho caiu, atira. O alvinho olhou, ele morreu, mas ficou. Eu vou te levar. Não brinca não. Eu não sei nem onde eu tô, mas... Eu sou todos. E eu morri. Isso aí machuca. Já vai? É um foguetes. Acho que é. É isso aí, né, velho? Pessoal, o screen vai cair aí, cuidado. Boa. O alvinho vai cair aí. Eu avisei, né? Eu avisei, né, alvinho? Eu avisei, né, alvinho? Eita. Eu avisei, né, alvinho? Porque eu não sabia que era o alvinho, falei três vezes. Eu sou o azul. Eu sei, eu sei. O alvinho é o azul, né? Mano, eu tô tendo um problema pra escalar nesse jogo aqui. Como é que escala? Eu também. Não é espaço então, galera, tá? É pra cima. Pera aí, deixa eu pegar o presente, velho! Nossa, cara invejioso, deixa eu pegar o presente. Tá tudo bem, mano. Meu Deus. Olha aí. Usa lança, usa lança. Joga lança, joga lança, joga lança. Joga isso aí pra fora, tu vai morrer com isso aí. Nossa! Ah, não. Ok. Oxi. Vermelho ganhou. Como tamo de contagem aqui? Vocês conseguem ver a contagem ou só que eu consigo? Não, eu não consigo ver, não. É... Eu consigo, então vamos ver. Acho que eu não fui muito inteligente ali, não. Que isso aí, pô? Quantos tiros tu pode tomar sem morrer? Eu? Eu não tomei nenhum. Amigão, eu sou. Ah, não. Um vinho, um vinho, um robinho, um robinho. Robinhos? Mano, tá todo mundo aqui. Ah, eu caí. Não, não, não. Caraca, eu sou horrível, velho. Tá, beleza. Ganhe, ganhe, ganhe. Eu fui parar, velho. Eu não sei de umas coisinhas, tá ligado? Não, 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 não. Ih, eu fui obrigado que vou eu. Meu Deus, morreu todo mundo. Cara, eu não tô conseguindo fazer nada. A contagem tá aqui. Dois pro amarelo, que sou eu. Três pro azul, que é o azul. A faquinha, a faquinha lendária! Faz tempo que eu não vejo ela. A faquinha! Nossa! Ela apareceu. Nossa, foi, foi, foi. É o foder da faquinha. É, mano, a faquinha. Calma aí, mano. Vai pra lá, pô. O que que o Ferdi fez ali? Eu não sei, cara. A minha visão aqui fez o negócio. Nossa, na hora que... Tu vai fazer isso. Sacanagem. Na hora que o João me jogou ali, o bagulho desapareceu. Tu vai fazer isso, né, irmão. Que o karma lhe receba. A arma é pesada, né, mano? Cê viu, né? Cê viu, né? Todo mundo subindo, mas o presente tá com o Amanda. Com ninguém mais. Caiu. Não mais. Sou eu? Eu sou o amarelo? Me confundo, me confundo. Logo perco. Nossa, nossa! Eu rebati, hein? É a pior arma pra essa sala aqui é essa. A sala é tipo 90% buraco. Não tem nem chão pra minha bala cair e é isso. Nossa! Tá de boa, tá de boa. Tu achou o quê, pô? Tu tava em cima de uma mureta? Tu que achou, meu amigo. Tu que achou? Tu que achou o quê? Tu que que achou o quê? Tu que que achou lá. Tu que que achou o quê? Eu não sou cachorro, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Onde é que eu tô? Eu tô com o brilho. O amarelo tá vivo! Amarelo tá vivo! Vai lá, faz um SCP ali em mim. Tava não, tava não. Peço perdão aí, viu? SCP, João? Sim, mano. Aquele do SCP da instalação. SBT. SBT! Morre. Burro, burro, burro. Parabéns. SBT. Posso falar uma coisa aqui? Por favor. O verde não ganhou um até agora. Véi. Eu senti um tom aqui. meio arrogante, tá ligado? Não. Ai. Eita, eu falei. Ei, rapaz. Chegou a hora. Chegou a hora. Vim ouvir um cachorrinho e latiu aí ou vai passar a unha? Não, esse aqui vai ser Léo. Que isso? Léo, tu me desculpa, mano. Eu pensei... Como é que é isso? Fiz um tiro em mim e foi na parede, né, mano? Ele realmente não quer ganhar, porra. Peraí, porra. Vai pegar arma. A gente pega arma. E eu não pego nada. Pelo menos fica aqui colado, ó. Não deu uma cola isso. Foi na artes cênicas aqui. Tu colou a próxima arma lá no céu! Cara! Ah, não, cara. Esse aqui é minha. Morreu ali. Esse aqui morreu também. Ah, que triste. Ó, tá a pontuação aqui. Eu tô com seis, Alvin tá com cinco, Alvin tá com três, Léo tá com... É. Tô vendo que eu tô vendo. Tá achando que... Ah, não tô me vendo. Morri sozinha. Eu falei isso. Com a minha própria arma. Com a minha própria arma, né, velho? Eu pensei. As copas brincando ali com as armas? Ah! As copas brincando comigo! Oxi, hein. Lá ele. Quê? E aí? Tu é quem, Saitama? E aí? Saitama, fala aí. Sua muquetaça, filho. E não reclame muito. Meu amigo Saitama. Eu sou o Genus agora, é? Ganha, mas leva muito soco. Nossa, eu morri de viver. É isso. Acontece, né? Viver não é uma doença? Eita. Que morríamos pouco a pouco, o filósofo já tá vendo aqui. Ó a camada... Que é isso? Que é isso? Chuvendo, 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 pessoal. Eu aprendi bem rápido. É, eu não consegui pegar nenhuma arma. 5 rodículas de chuva fossem balas de... Míssel. Balas de... Míssel. Nossa, sai voando. Tu não começa a mirar em mim não, Léo. Tu vai perder isso aqui, Léo. Tu não tem... Ih, ela morreu. Ah não. Eita, uma bala que ficou na minha cabeça e foi embora. Que bom, né? Colega. Deixa eu matar ele ali. Acho que... Eita! A espada Cindy envia a NKU com a Excalibur. A minha bomba que me matou. Não, não... Diminui minha torna não. Diminui sim. Não foi você? Não fui eu. Aí a arma aparece lá do outro lado. Mamãe! Tranquilo? Não, não, não atira isso não. Tu sabe o que é isso aí? Tu atira isso aí direito. Ele atirou. Meu Deus. Ele atirou. É... Ok. Quem é que tá vivo ainda? O azul. Gente. Tu vai embora. Meu Deus. Eu falei, tu não atira isso aí não. Tu não sabe o que é. É... Uiuiui. Ufa, me deu. Meu Deus. Quem foi isso? Alguém ganhou? Quem ganhou? Nenhum cego ganhou. Leo ganhou. Leo ganhou. Leo. Calma. Calma. Que foi Leo? Ai, não, não, não. Tu não pegue isso 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 não. né mano, faquinha sempre ganha, comigo do outro lado tem suas ressalvas, o boss não dá, não dá né, matar o boss, tu pensa bem, tu vai, meu Deus, peraí o Saitama, ii, vai derramar, peraí, quem sou eu, tô morto já, porque eu tava clicando no mapa, chanqueiro verde, não sei, tu é bobo, acontece né, Amanda, calma Léo, calma, devagar Léo, devagar, você vai ter sua segunda vitória, vai ter, ai, 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 eu adoro esse jogo, ali, aquilo ali, escalibu ali, quem pega escalibu, tem o direito. Cadê o? Ah, tô ali, não, volta. Ai. Meu Deus. Obrigado. Oxi. Uma ali. Geralmente ganhou uma, véi. Só agradece. Você já ganhou quatro partidas, tá? Oxi, Amanda? É... Foi embora, né? Meu Deus, lançou muito. Ai, faleceu. Foi embora, né? Ó, galera, contagem aqui, eu tô com 10, tá? Alvin tá com... Eu vou olhar depois essa rodada aqui, porque... Ai, ai, ai. Alvin tá com 7 vitórias, a Amanda tá com 4, ela tá com 2, pra 3 agora, ela vai pra 3 agora, né? 3, é uma máquina. Não, 3, já tá 3, pode pd já. João, João e sua Excalibur ali, né? É, sempre, né? Por favor. D'Artagnan! Perdeu a Excalibur! Uuuh! D'Artagnan, você não é escolhido. Não! Por favor, né, Merlin? Ixi. Ó, agora, a tábua régua. Eu vou do outro lado, Alvinho. É, né? Do outro lado. Vou lá, já, já, filho. Relaxe. Você pega aquela arma, galera? Não vai, não. Vai, não. O cara ali com a pistola, ela querendo me dar soco, velho. Ai, véi. Me! É um punch, mené, um chute. E aí, Mick, você tem mais o quê aí pra guardar daí? Toma aqui, ó. Olha aí, ó. É, ó o que eu tenho aqui. Pra vocês aqui, só pra vocês. Eita. Onde você tava bloqueando? Que história é essa? Ih, Léo tava vivo. Léo ficou vivo do tiro doce quando ele... Eu dei um tiro em Léo e fui virar caminho. Mas ele ficou vivo, né? Eu nunca vi uma doce de atirar tão rápido. É um imortal, um imortal. Aqui eu mato Amanda. Amanda, eu falei que... Pô, eu fico meio feio no vídeo se não me matar. Ai, a bomba aqui. Quê? Nossa, mas a bomba era explosão. De cima me empurrou, véi. Me esconderam aí. Meu, meu. Aqui é termópolis, parceiro. Não vai subir aqui, eu não vou aí. Espera aí, vou assim. Ele pegou duas? Bora. Ele pode, é. Leonardo. Agora é a última, tá, galera? Pela pontuação, aqui eu tô com 11, eu vi um 8. E a pontuação da galera aí também, que eu preciso falar o resto. Mas a última, valendo tudo agora, tudo ou nada. Ué! Oxi, que história foi essa, véi? Não, tu... Que tudo! Não, tudo ou nada é pra Alvinho, porque eu ganhei. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado, viu? Deixe seu like aí mais pro canal. Um beijo, até mais! Fui!